Fala família aí ó, bandidinha MT07, MT07 aí aguardando o vencedor que infelizmente não vai, ela não será sorteada agora no dia 31 de outubro porque a meta não foi alcançada, mas tá aí, tá aguardando você se quiser participar, a cota custa 80 reais acesse o site chicosepulveda.com.br pra poder ganhar essa, participar, concorrer quem sabe você consegue ganhar essa MT07 ano 2015 com 22 mil rodados, tá certo? e a bandidinha quem sabe um dia será rifada só uma novidade aqui na bandidinha coloquei esse, eu não aguento viver sem baú então coloquei esse M5 aqui esse suporte GIV M5 excelente só falta agora o baú porque eu descobri que esse aqui é o é diferente né, ele é o Mono Key e eu tenho o Mono Lock então é diferente, esse baú é diferente eu já solicitei na duas rodas vamos ver quando é que chega pra poder usar porque eu não vivo sem baú tá bom galera, vamos lá toca, olha que coisa linda essa moto é linda essa também ai ai toca eu não sei o que Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, quero fazer esse vídeo aqui para falar de alguns assuntos referentes ao canal. Primeira coisa, que já me orientaram, alguns inscritos me orientaram para eu pedir o joinha no início do vídeo. Então, por favor, se você está assistindo esse vídeo aqui, é meu inscrito, assíduo, ou se você quer ir de paraquedas aqui no meu canal, não esquece de dar o joinha. Dá logo o joinha agora, desce o dedo no like, que ajuda bastante a relevância desse canal. O YouTube vai enxergar e vai divulgar melhor os vídeos, vai ranquear melhor esse canal aqui e os vídeos desse canal. Então, dá logo o joinha aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo deste canal. Feito isso, gostaria de dizer para vocês, essa aqui é a bandidinha. Estou indo em casa na hora do almoço para pegar o Cajivão. É, o Cajivão está de volta. Ontem eu fui lá em Renatinho, ontem de noite. Peguei o Cajivão, ele deu um trato no Cajivão. Vocês vão ver no próximo vídeo. A moto está linda, está linda, linda, linda. E eu vou explicar no vídeo do Cajivão que foi feito. Eu queria dizer para vocês uma coisa que eu joguei lá no Instagram. E aí, quem quiser acompanhar alguns vídeos, imagens e algumas tretas que eu faço lá no Instagram, me acompanha lá. Arroba Chico Sepúlveda. Vai lá no Instagram. Eu garanto a vocês que vocês vão se divertir. O meu Instagram é realmente muito divertido. É diferente aqui do canal. Eu uso o Instagram para outros fins. Eu não vou contar aqui em vídeo, porque senão perde a graça. Mas o meu Instagram... Quem é meu inscrito e está lá no meu Instagram, me segue, sabe do que eu estou falando. O meu Instagram eu uso para treta. Então, eu faço alguns vídeos rápidos também. Então, todo dia eu estou postando lá no Instagram. Eu uso o meu Instagram para poder sacanear quem me sacaneia. Os entendedores entenderão. Então, se você é meu inscrito, somos quase 40 mil. Se você quiser acompanhar mais ainda o Tio Chico, vai lá no Instagram e me segue. Eu garanto que você vai se divertir. Tá bom? Então vai lá. Instagram.com.arroba Chico Sepúlveda. Eu lancei ontem um vídeo rápido lá no Instagram falando disso. Desse vídeo aqui que eu vou falar hoje. Desse assunto. Que é sobre o caminho certo. Eu estou percebendo que eu estou seguindo o caminho certo aqui no canal. E a gente vê quem está comigo, quem me segue. Quem faz parte da comunidade. Ajuda a crescer essa comunidade. A compartilhar a informação. Sabe do que eu estou falando. Porque quando eu falo bem de uma moto da Yamaha, os rondeiros piram. Quando eu falo bem de uma moto da Honda, os iamarreiros piram. E vice-versa. Quando eu falo mal de uma moto da Honda, os rondeiros piram. E os iamarreiros ficam doidos. Eba! E quando eu falo mal de uma moto da Yamaha, galera, os iamarreiros piram mais ainda. Porque iamarreiro é mais violento do que rondeiro. O rondeiro já está acostumado a ser zoado. Mas iamarreiro não aguenta não. Não aguenta a pina não. Pega lá fácil. Aí os rondeiros ficam felizes. É o seguinte. Então, mostra. E aí muita gente, muito inscrito ou não inscrito. Gente fala que eu sou vendido. Diz que eu sou vendido pela Honda. Diz que eu sou vendido pela Yamaha. Depende muito do vídeo que eu lanço. Já disseram que eu sou comprado pela Honda. Já disseram que eu sou comprado pela Yamaha. Já disseram que eu sou comprado pela Hauju. Só não me disseram que eu sou comprado pela Shinerai. Ou pela Trax. Ainda bem, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês aqui nesse vídeo é que eu não sou comprado por ninguém. Ainda não, tá? Ainda nenhuma dessas montadoras me patrocina. Gostaria muito que me patrocinassem. Mas vou deixar claro pra vocês uma coisa. Quando qualquer montadora me patrocinar ou fizer algum vídeo patrocinado, vocês serão os primeiros a saber. E logo no início do vídeo eu vou dizer. Galera, esse vídeo aqui é patrocinado. Podem ter certeza. Porque, acima de tudo, a minha integridade. E a minha honestidade com vocês. Então, por enquanto, nenhuma montadora me patrocina. Eu tenho uma relação muito próxima, muito estreita com o pessoal da JTZ. Que representa a Kinko e a Hauju. Nós temos uma relação muito estreita. Eu gosto muito do pessoal da JTZ. Tenho um carinho por eles. Mas não quer dizer nada. Não vai me deixar menos crítico às motos da Suzuki. Ou às motos da Hauju ou da Kinko. Porque eu quero dizer que eu tô no caminho certo. Eu acho que eu tô no caminho certo. Porque muitos inscritos ou não inscritos criticam ambas as posições. Quando eu tomo uma posição contra a Honda. Ou contra a Yamaha. Ou contra a Hauju. Ou contra qualquer outra montadora. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal que eu sou minimamente imparcial. Porque a imparcialidade 100% não existe. Mas prova que eu tenho uma certa imparcialidade. Eu não puxo sardinha por montadora nenhuma. Eu gosto de moto. E moto boa. Quando a moto é boa. Eu critico positivamente. Quando a moto é ruim. Ou tem algum ponto negativo. Eu critico o seu ponto negativo de forma negativa. Sendo que não existe moto perfeita. Existe moto que tem ponto positivo e ponto negativo. Aí eu vou dar um exemplo desse vídeo aqui que eu lancei. Foi na última semana. Sobre a XRE300. Foi nessa semana inclusive. E falei bem da moto pela primeira vez. Recomendo a moto. Falei bem. E aí a galera. Teve uma galera que disse que eu sou vendido. Que eu fui vendido pela Honda. Comprado pela Honda. Enfim. Críticas. Muitas críticas. Do pessoal que curte a marra. Tacando o pau na moto. Tacando o pau em mim. Mas faz parte galera. É isso aí. Eu estou no jogo. Entendo as críticas. Quando são críticas. Que não são depreciativas. Está de boa. Vamos nessa. Quando alguém diz. Ah você é burro. Você é idiota. Tem um cara que me chamou de retardado. E aí o cara escreveu um monte de coisa. Me chamou de retardado. Porque disse que a moto trinca. Que é uma porcaria. Que a XRE. Aí eu falei. Tá. Aí eu fui lá no Instagram. Então quem quiser acompanha lá no Instagram. Que vai ver. As minhas respostas. Para essa galera que não sabe se comportar. Tem uma galera que não sabe se comportar. Então esse vídeo aqui é rapidinho. É só para dizer para vocês. Que sim. Nós estamos no caminho certo. A gente gosta de moto. A gente não gosta de montadora. Tá. Moto boa. Ou moto. Tá certo. Deixa aqui o comentário de vocês. Nós somos quase 40 mil. Vamos aos 50. Vamos fechar o ano com 50 mil. Vamos lá. Conto com a ajuda de vocês. Compartilha esse canal. Fala para os amigos de vocês. Para os familiares. Para todo mundo. Tá bom. Beijo para vocês. Até amanhã. Deixa aqui os comentários. Vamos nessa. Vamos nessa. Se inscreva no canal.